Nesse momento eu vou abrir esse negócio desse tamanzão que tá aqui, que chegou desde o final de semana Eu não sei o que que é É, resga, eu desencapei o negócio aqui, olha aqui gente, o tamanho Rodolfo escrito em todas as formas que eu sei imaginar Olha aí, olha que trem top Olha o tamanho disso, olha E a cartinha de vocês já tá indo ali pra minha caixinha Eu guardo tudo, viu? Gente, olha que importante que eu tô aqui A equipe da Carolina Herrera me mandou essa sacola com perfume Inclusive eu já tive, me acabou inclusive Mas me mandaram aqui um novo, o bad boy Muito obrigado a toda a equipe da Carolina Herrera Mandaram cartinha e tudo, olha Olha, tô tremendo que eu acabei de chegar da academia Eu treinei demais da conta Uma perna ali Tenso, viu? Tenso Tem um quadro muito bacana Que eles mandaram aqui, esse quadro também eu vou guardar Vou colocar em algum lugar com muito carinho Que foi Juntos com o Rodolfo e Engajamento Rodolfo 2 Que enviaram a turma Todo mundo envolvido aqui nesses presentes Muito obrigado, viu? Tá aqui ó, cheio de fotinha também Vou abrir e ver tudo Essa turma aqui ó, eu acho que foi a turma envolvida nesse presente aqui Que inclusive já tá começando a murchar ali ó Mas tá aqui ainda, até agora o presente Bastianas e Bastião Muito obrigado Enquanto eu tô aqui abrindo os presentes Tá aqui o compadre Rael, tá aqui o compadre Moisa Tamo trabalhando as músicas novas, né Moisa? Pra cima Já tem música ficando pronta Daqui a pouquinho nós vamos meter voz e o pau vai quebrar Tá vindo os canhão Moisa? De novo? Só pau Bora compadre Arrocha, menino Um grupo de pessoas que são fãs do nosso trabalho Tem muitos anos Algumas dessas envolvidas aqui tem pra lá de 10 anos já Já vou mostrar quem são Me deram um presente dos mais bacanas aqui ó Esse aqui vai lá pro meu estúdio Quando eu montar ele de verdade Lembra que ali tá improvisado ainda O violão, a violinha que acende Tem um ledzinho aqui dentro aqui Muito obrigado pelo carinho de vocês Já vou mostrar quem que é Essa turma aqui é das antigas ó Mandaram um testinho dos mais bacanas Essa turma aqui é das antigas, viu? Muito obrigado gente Sempre pelo carinho de vocês Tamo junto Sempre Eu quero aproveitar até pra ressaltar sobre isso que eu acabei de falar Nós temos fãs Nós temos uma galera que curte o nosso trabalho Que conhece o nosso trabalho Já há um tempo maior E a gente é muito abençoado Porque essas pessoas Sempre estão com a gente Meu cabelo tá uma bosta, hein? Mas tá bom Eu vou organizar daqui a pouquinho pra cortar Hoje ou amanhã Esse pessoal sempre tá com nós E nunca abandona Então Na medida do possível A gente sempre bate papo A gente sempre dá atenção A gente sempre se encontra Quando os shows estão rodando Normalmente E espero Que tudo quando voltar ao normal Seja dessa forma Continue dessa forma Daqui 50 anos nós vamos estar todo mundo No mesmo barco aí E relembrando do passado, né? Mais uma caixinha aqui Abrindo Presente Você especial Nós temos aqui Uma cartinha Que eu já vou abrir Me deram um negócio aqui De esporte aqui Com um balão pendurado Vamos ver Deixa eu abrir Que gracinha Olha aqui Estão apoiando A minha Meu treinamento físico Olha o que que me deram aqui Deixa eu tentar virar essa câmera Olha aí Tem que eu tô chique Já vou mostrar quem mandou Já vou mostrar Foram Essas pessoas que mandaram Olha isso aqui, gente Eu acho massa Que elas colocam o nome E colocam os estados Gente Até do Japão Nossa Não tem base Do trem desse, não Olha que carinho Muito obrigado As Rodete Rodete É pau Agora eu abro alguns presentes aqui O cumpadre tá aqui Botando voz Numa música Bonita, viu? Vou abrir mais uns aqui Pra vocês Maiara Eu não tô sabendo Qual foi o presente Que você mandou Provavelmente eu já tenha Abrido ele Mas Tô aqui pra agradecer O carinho, tá? Tô juntando as cartinhas Tudinho aqui Pra eu guardar Tem uma caixona Grande aqui Chegou Olha aqui Olha aqui Olha tanto de gente Olha isso daqui, gente Minha letra é cagada de feia Com todo o carinho Com todo o carinho De suas fãs Rodete Judolfos E Rodolfo E Juliet Zap Muito obrigado Vou ler o QR Code aqui Pra ouvir as mensagens, tá? Vou ler o QR Code aqui Vou ler o QR Code aqui Então, aqui eu vou ler os dois